Sinta-se poderosa com os melhores perfumes das mais famosas marcas. Vem experimentar e conversar com a nossa equipe. Você vai se surpreender ao perceber que existe uma fragrância que combina com o seu estilo. Na Perfumaria Cristine, você também conta com maquiagens e serviços para fazer do seu dia um momento só seu, que acaba contagiando todos ao redor. Perfumaria Cristine. Ariosto Bento de Melo, 25, lojas 1 e 2. Tchau.